O povo pobre, o povo de rua, os catadores e tantos outros milhões de brasileiros não tem como chegar até o governo. Ele às vezes não chega ao prefeito, ele não chega ao governador e muito menos ele chega ao presidente da república. Eu quero assumir o compromisso com vocês de que não serão vocês que terão que ir até o presidente da república, sou eu, sou eu o presidente da república que tenho que vir até vocês para que a gente possa conversar e tentar encontrar uma solução definitiva para os moradores de rua e para as pessoas mais humildes desse país.